Sim, contentes, o objetivo era ganhar, ganhámos, conseguimos a vitória, sentimos-nos melhor, já tomámos mais semanas e foi importante a vitória para nós outros. Parece que com farinha, com cavaleiro, o equipo arriba carbura bastante melhor agora. Sim, necessitávamos de gente para a frente, conseguimos agora estes dois reforços, vieram-nos a ajudar bastante, o grupo está contente com eles, está a ajudá-los para integrar o mais rápido possível e está todo contente com eles. E outra vez, de interior, que pensás a ti? Bom, não me sinto bem, acabei a época o ano passado como interior, não é uma posição estranha para mim, me tenho sentido bem, me tem dado confiança nessa posição, que desfrutá-la agora. Para te saber que as possibilidades de jogar atrás somos iniciadas, que vão a contar mais arriba que atrás? Não, neste momento, como a plantilha não está totalmente cerrada, me tenho posto naquela posição, não quer dizer que venha a jogar atrás, mas neste momento sinto-me bem à frente e há que desfrutar, como eu disse. Com a Jaringião, hoje tem que ter direito, ou não, afeta a Jaringião para terminar a temporada. Não entendi, não entendi. Com a Jaringião, um par de semanas antes da Jaringião para terminar a temporada. Sim, melhorou bastante, desde que viemos da Colômbia, que tínhamos uma semana, a equipa aos poucos está a melhorar bastante, como tinha dito, falta de cerrar totalmente a plantilha, que não está cerrada, mas aos poucos a equipa está a se entruzada bem, está a se conhecer, e acho que estamos bem, estamos no caminho certo e é esse passo que temos que dar. Pouco, conhecia mais o Cavaleiro, que tinha jogado na Benfica, o Sereno conhece pouco, mas o pouco que conhece é o bom central e acho que nos vai ajudar bastante.